Café coado na hora, fornada quentinha de pão de queijo. A Mesa Mineira é um convite a você, nosso telespectador. Durante uma semana, levaremos a tradição e a cultura de Minas para dentro da sua casa. Serão cinco reportagens que vão contar um pouquinho do que é ser mineiro. A fartura do banquete caipira. O papo bom do povo das Gerais, com um sotaque gostoso que só a gente entende. Para acompanhar a prosa, nada melhor do que queijo e cachaça bem artesanal. E tem ainda mais arte que brota da terra mineira. Um talento que ganha o mundo com o nosso selo. E para terminar, o som da viola que lembra o sertão, com letras saudosas que contam parte da história do Estado. Tudo isso é coisa de mineiro. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.